Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Baixada, aqui do Lelões Baixada, do canal Lelões Baixada. E eu tô trazendo aí uma novidade, uma opção pra vocês aí que se interessa em ser membro aí do canal, tá? É só clicar aí no botãozinho aí que tá aqui embaixo, azul, e você vai ser direcionado pra página de membros. O que que eu ganho com isso? O que você ganha com isso? Vocês vão ter acessos exclusivos a vídeos exclusivos, a vídeos antecipados, o vídeo vai passar hoje, você antecipa ele, dá pra ver na hora que vocês quiserem. Tem também o emoji, tá? Se quiser lá tem um emojizinho pra você. E também, pessoal, tem Fale Comigo, tá? Tem a opção lá pra você falar comigo diretamente no WhatsApp. Então, qualquer dica, qualquer coisa a mais aí, é só chamar no WhatsApp que a gente tenta ajudar vocês, tá? A tentar fazer um bom negócio, tá? Comprando um carro bom, com um preço excelente, tá bom? Então, se você se interessar, só é aqui, ó, clicar no botão azul e vamos lá, ser membro aí pra somar, né? Pra somar conosco, eu pretendo também somar com vocês aí, uma troca, beleza? Então, segue o vídeo aí, obrigado aí por pô, tá me escutando aí, tá? E se quiser ser membro, é só ativar esse botãozinho aqui. Valeu, pessoal. Fica com o vídeo. Lote número 119, Journey RT1010. O motor de arranque tá danificado, o sistema de airbags também. Tá na tela? 25.500, eu tenho 26 mil ofertas por enquanto, 26 e quem ainda mais? É o Coqueves, 26 e 500 do Baratinga, 26 e 500 eu tenho de oferta por enquanto e quem ainda mais? 26 e 500 eu tenho, Journey RT1010, 26 e 500 eu tenho por enquanto 27 mil. Coqueves! Coqueves, 27 mil reais eu tenho por enquanto, 27 oferta, 27 mil reais eu tenho, é o lote número 119, é Santander vendendo Journey RT1010, 27 mil reais eu tenho por enquanto, 27 e quem ainda mais? 27, cadê o Baratinga? 27 mil reais eu tenho por enquanto, 27 mil reais 27, 27 mil reais do Liuma? 27 mil reais a maior oferta por enquanto, 27 e 500, 27 e 500 Coqueves, 27 e 500 eu tenho por enquanto, 27 e 500, 28 mil, 28 mil reais eu tenho por enquanto, 28, 28 mil reais e o Baratinga? 28 mil reais eu tenho e vou acolher como lance condicional do Liuma, 28 mil reais eu tenho por enquanto, é um lote 119. O Henrique não tá longe, e bem perto, hein? 28 mil reais eu tenho por enquanto, é condicional 22 e 28 mil reais a maior oferta, muito perto, não é mais? É condicional ao alto. E aí pessoal, mais uma dica bacana pra vocês aí, muitos perguntam pessoal, o que seria condicional? Pessoal, nada mais, nada menos é o condicional, que o veículo que tá aqui no condicional, o leiloeiro fala, vou pegar na forma condicional, é porque o veículo não atingiu o valor mínimo estipulado pelo banco, e quando isso acontece, que não chega próximo ao valor que o banco quer, ele é acolhido na forma condicional, pra ficar na condição de ser liberado ou não, entendeu? Esse é o condicional. E eu falo para os senhores, muitas vezes quando fica no condicional, tá muito próximo do banco liberar, entendeu? Então é uma boa condicional, só que a gente fica na expectativa do banco liberar ou não, então a gente não pode nem pagar o boleto, pagar, fazer a transferência, enquanto não ter o resultado do condicional. Beleza pessoal? Ficou bem explicadinho, né? O YouTube, ele não tá notificando um monte de pessoas, não sei o motivo, talvez seja porque vocês não estão ativando no botãozinho aí no sino de todas as notificações. Então quando você faz isso, sempre que tiver vídeo, vai alertar vocês, vai comunicar, vai direcionar o vídeo pra vocês. Eu tô falando que o meu canal é vídeo todos os dias, pessoal, todos os dias. de domingo a domingo tem vídeo novo pra você, novo, tá ok? Então um forte abraço aí.